E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile. E nesse termos aqui, o desafio limitado do Ramzel, ou Master Cook, em português é Mestre Cooka. Já vou falando que eu já tenho ele, tá? Cadê? Mestre Cooka. Eu peguei ano passado. Então, eu já tenho ele, mas vou fazer pra também pegar aqui as medalhas e poder melhorar o herói. Eu não vou conseguir upar ele, porque precisa de 20, mas vou fazendo, entendeu? Então, chego de delongas, vamos aqui para o desafio. Aqui é o seguinte, tem aqui a tartaruguinha, né? Tartaruguinha, ele vai servir como tanque, então não precisa botar tanque. E não é pra botar, porque vai morrer rapidinho. Ele segura a maioria dos ataques, hein? Então, aqui você vai ter que colocar uma cura que é a prima dana. E eu coloquei um atirador, né? Que vai ser a perseguidora, ok? Então, eu já fiz nas minhas contas secundárias e essa combinação deu super certo. Aqui, o que você vai ter que fazer? Você tem que proteger ele aqui, esse cara aqui, entendeu? Então, foca em matar esse cara aqui. E aqui, tipo, normal, de boa. Então, a primeira fase... Opa, opa, opa. Então, a primeira fase é de boas. Então, a tartaruguinha, ele consegue, porque ele fica dentro do casco e, nossa, fica quase invulnerável. Você só tem que proteger esse cara aqui, entendeu? Que tentam matar aqui esse... Esse, eu não sei, esse castor, não sei o que que é. Ah, não, velho. Tenta matar esses muncturros aqui. O importante é proteger ele. Porque a tartaruguinha se vira sozinha. Então, é só você prestar atenção desse lado aqui, tá? Onde tem esse, sei lá, castor. Eu acho que é castor, né? A mesma coisa também na última etapa, entendeu? Mata esses... Esses monstros daqui. Acho que eu vou matar esses aqui pra proteger. Pronto, tchau. Aqui eu vou matar... Quem, quem eu vou matar? Matar esse atirador aí. Então, é de boas, cara. É de boas. Se você seguir essa dica que eu falei, aí você vai fazer tranquilamente no modo semi-automático. Foi. Então, conseguimos aqui mais uma medalhinha do Mestre Kuka. Então, é isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe aquele like ou dislike. Comente com o perda dele. E se inscreva no canal pra estar por dentro de próximos episódios. Valeu! Valeu! Obrigado.